Lotado e barulhento, uma hora antes. A galera jogou com o Litri, que saiu na frente com o Gruber. E num jogo de detalhes, todo acerto vale muito. E os erros valem mais. Especialmente nas finalizações, a Litri pagou por isso, com o Flamengo abrindo cinco pontos no primeiro quarto da partida. De cinco a dez, no segundo período, foi marcando pressão e acertando a mão. O time da casa sentiu a resposta e deu a resposta tirando a diferença. Mais diferença quem fez foi Marquinhos. O que o Cestinha da Liga mandou, e de onde mandou, caiu. A vantagem não. Quatro pontos, que sejam na virada por segundo tempo, num confronto desse, foram tudo o que o Flamengo teve para segurar a reação para o empate. Para a virada, o Rubro Negro mudou o padrão do jogo aberto, cercou de vez o caminho da Litri. E fez o que o time da casa não fez igual. Fez cestas, que fizeram a diferença. De onze pontos. Final, Flamengo 87, Litri Universo 76. Foi duro, né? Hoje foi, talvez, um teste importante para a gente. E era o que eu falava com o Hélio agora no final, né? Eu acho que tudo isso é muito bom para o que está acontecendo agora. Mas isso não define nada, não deixa a gente aí com uma vantagem muito grande, que eu não acredito nisso, porque tem todo o segundo turno ainda pela frente, pela maneira como o time está jogando, principalmente nos momentos difíceis. Então, o que eu falei para o Hélio, eu acho que tem muita coisa para acontecer. O Berlândia, o time, o jeito que joga, é muito difícil de defender. A intensidade que joga, é muito difícil de jogar com essa intensidade. E eu acho que ainda está tudo no começo. Temos que pensar muito ainda. Estamos contentos por hoje, mas acho que tem muita coisa ainda para acontecer, para a gente poder chegar no final e estar satisfeito. sabiam da força deles que estavam vindo aqui, sabiam que estavam invictos. Mas acho que a equipe está bem, fizemos um bom jogo, o potencial deles é excelente. Não seguimos ali, como se desse algum detalhe, alguma jogada ou outra ali, que acabou sendo a diferença do jogo. Mas agora, bola para frente, temos dois jogos muito difíceis agora fora de casa, então não pode pensar muito nessa derrota. Mas já trabalhei amanhã para buscar essas vitórias fora de casa, outra Ceará e Brasília. Obrigado.